Estamos de volta aí com mais um estudo, abençoados. Os abençoados aí estão perguntando quando são os dias que eu posto live aqui no canal. Abençoados, são três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta-feiras. Sábado e domingo eu não posto lives. É segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 17 horas. Sábado eu boto reprise. Sábado eu boto vídeos já passados, vídeos já antigos. E peço a vocês que assistam também, que talvez vocês ainda não tenham visto. Então é isso aí. Vídeos novos aqui no canal é segunda, quarta e sexta, às 17 horas. Amém? O tema desse estudo aqui é Diabo, arma de opressão. Diabo, arma de opressão. Abençoados, hoje a arma de, as armas das chamadas igrejas hoje, do sistema religioso, chamamos de sistema religioso, se chama Satanás e Diabo. As armas deles se chamam Satanás e Diabo. Eles colocam isso na mente dos povos de Deus, que não é povo deles, povo de Deus, que realmente existe essa criatura, realmente existe esse ser fictício. pegaram essas palavras de Diabo e Satanás, entrou, mas fizeram, quer dizer, deram vida, deram forma, criaram, fizeram, deram uma criatura, e eles dizem que realmente existe, irmão. Então, se sair da igreja, está dando brecha para o Diabo. Se refutar o pastor, está dando brecha para o Diabo. Se vocês não pagarem seus dízimos, suas ofertas, estão dando brecha para o Diabo. O devorador, que é um gafanhoto, mas eles falam que é Diabo, vai entrar na sua casa, na sua finança. Se o devorador não colar, então eles falam, não, está roubando a Deus. É para oprimir. É para te segurar, te prender dentro da igreja. Então, essa palavra Diabo, Satanás, demônio, Lúcifer, é uma arma de opressão. Por isso eu botei o termo aqui, Diabo, arma de opressão. Deus é amor, Deus é Espírito. E a Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Não há condenação, não há opressão, tem que ter liberdade. Se tem Espírito de Deus aí, tem que ter liberdade.